PIPOLHO E o PIPOLHO tá de olho Cuidado com a cabeça do PIPOLHO Cuidado com o PIPOLHO Eu sou PIPOLHO, sou o rei da mulherada, beijo toda sem parar E vê se para de me olhar, abaixa logo devagar Porque meu fôlego tá acabando, eu não consigo mais falar Tá caindo, vai caindo, agora pode levantar PIPOLHO PIPOLHO é um cara benegar Pena que não pode ver mulher Na dança ele já pede pra baixar Já pede pra baixar Ela quer parar, ele não quer Ela tá dançando e o PIPOLHO tá de olho Cuidado com a cabeça do PIPOLHO Ela tá dançando e o PIPOLHO tá de olho Cuidado com a cabeça do PIPOLHO Ela tá dançando e o PIPOLHO tá de olho Cuidado com a cabeça do PIPOLHO Ela tá dançando e o PIPOLHO tá de olho Cuidado com o PIPOLHO Eu sou PIPOLHO, sou o rei da mulherada, beijo toda sem parar E vê se para de me olhar, abaixa logo devagar Porque meu fôlego tá acabando, eu não consigo mais falar Vai caindo, vai caindo, agora pode levantar Ela tá dançando e o PIPOLHO tá de olho Cuidado com a cabeça do PIPOLHO Ela tá dançando e o PIPOLHO tá de olho Cuidado com a cabeça do PIPOLHO Ela tá dançando e o PIPOLHO tá de olho Cuidado com a cabeça do PIPOLHO Ela tá dançando e o PIPOLHO tá de olho Cuidado com a cabeça do PIPOLHO Ela tá dançando e o PIPOLHO tá de olho Cuidado com a cabeça do PIPOLHO Ela tá dançando e o PIPOLHO tá de olho E a minha cabeça não tem toro E a minha cabeça não tem toro